Por mais novo que você possa ser, com certeza você já ouviu falar o nome de Roberto Carlos. O maior lateral esquerdo da história do futebol mundial, tinha literalmente um foguete na perna esquerda. Era impressionante ver o cara jogar e as batidas que ele fazia. A trajetória da bola com aquela curva, ninguém no planeta conseguia fazer parecido. Mas enfim, rapaziada, aí na vida real a gente já conhece. Agora talvez você não jogou jogos antigos e viu Roberto Carlos no videogame. Eu joguei no Windeleven e sei que ele era apelão demais. Eu sempre colocava o cara no ataque lá no Windeleven 2002 do Playstation 1. Mas aqui estamos e olha só na tela, a gente vai reagir a todos os gols de falta em todos os pés que Roberto Carlos esteve presente. Ó, primeiro hein rapaziada. 1998 aí o PES, o Windeleven ainda era chamado, era o ISS. E caras, isso aí mano, era muito apelão. A batida dele, a curvinha. Vai, vai sentindo mano. Opa, agora já está evoluindo mais. Se eu não me engano esse jogo é de 99. Aí não tinha licença o Brasil, não era Roberto Carlos. E ele bate. Isso aí era o mais próximo do Windeleven 2002, cara. Olha só, bateu de três dedos a famosa Trivela. Aquela curva que passa entre a barreira francesa e morre lá no cantinho do Bartês, lendário goleiro francês. Opa, mais um. Os caras aqui chamam de ISS Pro, né? Mas a gente no Brasil ficou conhecendo mais como o Windeleven de tal ano, o Windeleven de outro ano. E o mais famoso, como eu falei, o Windeleven 2002 da Copa do Penta, né? Coreia e Japão. Essa batida aí não foi tão como ele faz. Agora, velho, Playstation 2. Segura o homem. Olha só, mano. Ele é... Ah, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor. Que nostalgia, que dadíssima, né? Eu fazia muito gol com ele, cara. E essa aí era a típica batida. Até desde o do Playstation 1, os caras da Konami já conseguiram retratar o estilo do Roberto Carlos de batida. Ele realmente ia correndo nesses piques até encher o pé. Vocês conhecem aí o estilo de batida do Cristiano, mas o Roberto Carlos era dessa forma. E de todos os jogadores que tinham em todos os jogos, só ele que tomava essa distância tão grande. E só ele que vinha nesse repique pra chegar no chute. Ó, olha lá. Vai batendo o pé, batendo, até acelerar e encher o pé de canhota. Bora lá, hein? Agora no PES 3 do Playstation 2. Se eu não me engano, é em 2003. Roberto Carlos. Barreira abriu ainda, pai. Abriu pra ele. Tá pedindo, né? Seleção inglesa. Nossa, lembrou o estilo de batida do bruxo, né? Por baixo da barreira. Mas aí, vacilo da... Nossa, abriram tudo, cara. Já era. Agora no PES 4. Ele no Real Madrid, sempre usando a número 3. Ali é contra o Milan, né? O Dida que tá no gol, hein, mano? Hum, dá não, Dida? Dá não? Sem chance. Olha a curva que o cara manda, véi. Galera, curti demais, realmente, bater de trivela, né? De três dedos com ele. Mas aí o Dida também nem foi na bola. Tá muito próximo aí no PES 5, cara. É, eu sou mais uma bola mais longa. Mas a... Uh, que maneiro! Primeira que foi jogada ensaiada, né? Me parece ali que foi o Beckham. Foi o Beckham que rolou essa? Foi, mano. David Beckham. Deu uma roladinha ali pro gol do Roberto Carlos. Quero ver agora, ó, no PES 6. Considerado um dos melhores da história, né? PES 6 ou Indeleven 10. Galera chama assim também, né? Conhece assim. Vem na batida Roberto Carlos. Hum... Vamos falar a verdade, né, Wander Sa? Uma lenda aí do futebol no gol. Falhou feio. Verdade que o chute foi uma cacetada, né? E realmente assim, os goleiros tentavam defender. Às vezes palmava pra dentro. De tão forte era o chute do Roberto Carlos. Galera aí da Konami caprichava, né? Agora, se eu não me engano, é no Play 3, rapaziada. PlayStation 3. PES 2008. E olha lá. Olha o repique. Olha o repique. Sem chance. Dessa vez o cara nem segurou o joystick pra frente, né? Segurando pra frente vai mais forte. Ele quis mais caprichar. E deu bom demais. Meteu bola na rede. Os gráficos também, né? Já davam uma melhorada. Você vendo aí o Roberto Carlos. Cara, do Indeleven pro... Pro PES 2008. Agora em 2009, o primeiro a ter rumo ao estrelato. Ele tá no Fenerbahçe da Turquia. Ah, eu amo, véi. Toda vez que eu faço um vídeo. Eu já fiz vídeo jogando todos os PES. Mas toda vez que eu faço e eu vejo essa rede. Ela, a do 2010 também. E 2011. Espetaculares, mano. As melhores redes da história do futebol. É o véu de noiva purinho. Olha lá, o PES 2010 também. Quer ver como que vai balançar essa rede? Ele ainda no Fenerbahçe. Ah, mano. Perfeito, cara. Hoje o único jogo que chega próximo disso é a galera aí do Gogol's Pet. Que é o pet mais atualizado pra PES 2021. Tem link dele aí também na descrição. Os caras conseguem, né? A gente faz séria e tudo. Mas real mesmo. Criado pela Konami. Esses aí tinham. E não dá pra entender porque os caras tiraram, né? Dá uma imersão muito melhor. Uma motivação fazer gol. É o 2011. Ah, a barreira. O goleiro deixou o cantinho aberto, pai. Pediu pra tomar, irmão. Redezinha lindona de novo. Sem chance. É a seleção, né? Roberto Carlos já não tava na seleção mais. Ele ficou muito, infelizmente, queimado pelo lance da eliminação do Brasil em 2006. Com o gol do Thierry Henry. Galera falando que ele tava arrumando meia e tal. Aí ele no Corinthians, mano. Último time aí, brasileiro dele. Uh, papai. Contra o River ainda, hein? Tinha o Ronaldo nesse time, moleque. Pô, o Ronaldo já tinha saído, né? Mas o Ronaldo já tá ali, cara. Parece que os malucos colocaram ele em 2012. Olha só. Já era. É, não tinha o Ronaldo. Eu acho que é o Emerson Sheik ali. A face aí, ó. 2013 já era fora de série, né, velho? A realidade ali é a respiração do Roberto Carlos. E a barreirinha da Itália, hein? O Buffon, mano. Toda a experiência do Buffon vai fazer o quê? Se passando a barreira, não tem como. Eu lembro que no Indeleven ele tinha 19, né? Aquela pontuação máxima. Aí nesses mais novos, que vai até 99, ele era próximo disso. Na potência do chute. E é absurdamente que mesmo você pegando um outro jogador e editando ele pra botar a mesma potência. Não tinha como, cara. Se você chutasse aí com o Roberto Carlos, era tipo o Adriano Imperador lá no PES 2006. Aí, PES 2015, manos. Parece que o cara pulou 2014. Eu nem vi. É, ele pulou, cara. Tá de sacanagem, né, goleiro? Tá de tiração, né, pai? Frangaço. Aí o Roberto Carlos não era mais da seleção, né? Se eu não me engano, já tinha se aposentado. Mas a galera colocou ele ali nesse esquema. E é isso, mano. Tamo junto sempre, rapaziada. Na descrição tem ali o link do vídeo original pra quem quiser ver na íntegra. Todos os créditos aí pro cara. E lembrando que também tem o link com todos os patches mais atualizados do mercado. São patches, jogos originais e option files. Pra galera que quer jogar, por exemplo, o PES 2021 100% atualizado, o 2017, 2013, o EA FC 24, o FIFA 23 e por aí vai. Clica no link, vai aparecer um listão lá maneiro pra vocês escolherem o que vocês mais curtem. Tamo junto é nóis e até mais! Tchau, tchau.